Galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os NVMe, que hoje são considerados os tipos de SSDs mais rápidos do mercado. Essa nova tecnologia de NVMe vem ganhando espaço no mercado durante os últimos anos, pois ela oferece um desempenho muito superior aos SSDs comuns e também aos HDs convencionais. Basicamente, os SSDs convencionais chegam a uma velocidade máxima de 600 mbps, os HDs chegam a uma velocidade máxima de 150 mbps e os NVMe do tipo PCI Express 3.0 chegam até 3.500 mbps, sendo que os de tecnologia 4.0 já conseguem alcançar 7.000 ou 8.000 mbps. E para qual público o SSD do tipo NVMe vai servir? Mais para aquele público que vai trabalhar com grandes volumes de arquivos como editores ou para aqueles jogadores profissionais que precisam abrir os seus jogos o mais rápido possível? Agora, se você é um usuário comum que usa o computador somente para acessar a internet, ver Netflix ou digitar textos, um SSD comum do padrão SATA já vai te servir. Sendo assim, antes de adquirir um NVMe, você precisa conhecer a sua necessidade e aquilo que você vai usar no seu computador. Pois afinal de contas, um SSD do tipo NVMe é bem mais caro que um SSD comum e ainda mais caro se comparado a um HD antigo. Mas eu tenho aqui no meu computador um SSD do tipo NVMe e tenho também um HD comum e eu vou fazer alguns testes rápidos aqui para vocês verem a diferença. Então pessoal, eu estou aqui com o Crystal Disk Mark aberto com o teste de um HD comum e o teste de um SSD e notem que um HD comum de 1TB, esse é um HD de notebook, ele está batendo a leitura de 79 MB e a gravação de 77 MB, enquanto um SSD do tipo NVMe, também de 1TB, está batendo uma leitura de 2300 Mbps e uma gravação de 1850 Mbps. E esse é o limite desse modelo de SSD do tipo NVMe. Agora o teste que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos aqui um arquivo de 505 MB, que é uma ISO do CorelDRAW, e aqui nós temos o nosso HD. Do lado de cá a gente tem o nosso SSD. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou duplicar esse arquivo aqui no HD, a gente vai ver quanto tempo vai demorar, e depois eu vou duplicar ele aqui no meu SSD. Vamos então primeiro fazer a duplicação aqui no HD. Vamos copiar e agora a gente vai colar ele. E olha só a velocidade de cópia ali do HD para o próprio HD. Vocês viram que bateu no máximo 74 MB de cópia, demorou aí algo em torno de 3, 4 segundos. Agora no SSD vocês vão ver que diferença, vou até afastar um pouquinho a câmera aqui, porque provavelmente vai ser muito rápido. Olha só a velocidade, já duplicou, não deu nem para ver, foi instantâneo. Por quê? Porque ele bate mais de 500 MB de leitura e de gravação, então obviamente como ele bate mais, ele vai ser uma cópia instantânea. Então pessoal, o vídeo de hoje foi para mostrar um pouco das diferenças entre um HD comum e um SSD do tipo NVMe. O HD comum e um SSD comum já tem uma diferença absurda, né? Aí vocês viram aí a diferença que é de um HD para um SSD do tipo NVMe. Se vocês quiserem que eu faça outros testes aqui usando o SSD comum versus o NVMe, ou o SSD comum versus HD, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você tiver sugestão também de próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários também que a gente pode estar fazendo. Aqui na descrição também tem os links dos meus grupos WhatsApp e Telegram, onde eu envio ofertas e promoções de hardware todos os dias, vai lá para você comprar barato. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.